Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem valor você? Sim. Para isso, a parede tem valor do que você. Eu preferi respeitar a parede do que respeitar você. Ai, ai, ai. Poxa, a parede quer me salvar, viu? Ai, ai, ai. Você nunca prestou você. Até eu se soubesse, não podia casar mulher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí